Família Palestrina, quando surge, seja bem-vindo ao canal dos Boca, eu sou o Leandro Boca, Dom Boccalini, graças a Deus, está no bloquinho de carnaval. Família, o Palmeiras empata com o Santo André, num jogo não muito bom, cá entre nós, e talvez, eu vou discutir isso aqui com vocês, talvez o Abel tenha errado. Calma, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai discutir e vai entender a reação do torcedor com o erro ou não do Abel Ferreira. Eu percebi ontem na live nossa pós-jogo que muitos torcedores estavam muito bravos com o Abel Ferreira, muito bravos, na live pós-jogo e pelo que eu percebi também em alguns comentários em redes sociais. Por quê? Em primeiro lugar, em função do Abel ter escalado um time misto. Em segundo lugar, pelas alterações. No fim do jogo sai o Flaco, que vem muito bem na partida, entraram alguns jogadores como o João João, que não vem bem há muito tempo, entrou o Luiz Guilherme, entrou o Gabriel Menino, que inclusive falha no gol adversário. E por esses dois motivos, a escalação e também as substituições, muitos torcedores palmeirenses entenderam que o Abel foi mal na partida. Eu até concordo com vocês. Eu até concordo com vocês. Eu acho que se você pegar a partida de ontem, se você está vendo esse vídeo na terça-feira, como um fato isolado, a gente pode falar que o Abel errou. Porque a gente ainda tem um jogo de quinta-feira, para usar um time misto, daria para o time descansar até o jogo principal de domingo. E as alterações deixaram o Palmeiras muito pior. Muito pior. Realmente o Palmeiras piorou. Agora, vamos entender alguns pontos aqui. O Abel deixa claro, mais uma vez em coletiva, que precisa de algumas peças para melhorar o setor de meio de campo. E ele não quis dizer com relação aos volantes, que a gente está cheio de volante e volante bom. Ele quis dizer com relação aos substitutos de Rafael Veiga. Esquiter, eu queria pedir para você jogar na tela, por favor, os comentários da galera no nosso post no Instagram. Porque no Instagram, enquanto o Esquiter vai jogando aí, a gente deixou muito claro que, se o Abel errou ou não, depende da sua avaliação, ele é o Abel Ferreira. Ele é o maior treinador da história do Palmeiras. Se ele errou, vira a página, rapaziada, e segue para o próximo jogo. Ele é um ser humano. Ele é um ser humano e ele vai errar outras vezes. E está tudo bem. Essa é a parada. O que não dá é para ver alguns comentários que me embrulharam o estômago. Esquiter, joga aí na tela. Olha o comentário do Igor Felipe Underline09. Um abraço para o Igor, você tem direito de dar toda a sua opinião. Mas eu vou discutir ela aqui com a rapaziada. Treinador que gosta de jogador ruim, para mim não serve. Pode ser o Papa. Ciclo desse cara já acabou. Teve um gás devido ao Botafogo salvar nosso ano. Igor, você está de brincadeira, cara. Inacreditável. Esquiter, dá uma rodadinha aí. Vamos ver mais comentários, por favor. Porque esse daí realmente me deixa muito chateado. Vamos ver o do Johnny? Olha que legal. O Johnny está sempre comentando nas nossas coisas aqui. Mas anda vacilando com suas escolhas. Além disso, ganha muito bem para fazer escolhas melhores do que vem fazendo. Mesmo não tendo todos os pedidos de reforços atendidos com o elenco que tem, dá para fazer melhores escolhas que tem para fazer. Será, Johnny? Será? Será que um cara que trouxe tudo para o Palmeiras nos últimos anos vem errando tanto assim no ano de 2024 e faz do Palmeiras invicto no Campeonato Paulista? Por que tanta... Não é raiva que você está falando, mas por que tanta discórdia? Desce mais, Esquiter. Vamos ver. Tem comentários positivos também. Olha que legal. Banda Zinabri. Nunca vou criticar esse homem. Jamais. Olha aí. Vamos ver o Luiz Fernando. O Palmeiras testando na primeira fase do Paulista que é importante. É isso. É isso. A maioria de vocês fala isso o tempo inteiro, que o importante no começo do Campeonato Paulista é a gente ter testes. É a gente ver para onde a gente vai. E é o que o Abel está fazendo. Não dá para testar no Campeonato Brasileiro Copa do Brasil e Libertadores. Vai descendo aí, Esquiter. Por favor. Vamos ver meus comentários. Vamos ver. Olha, mais um. Deixa o homem testar a molecada e os bagres. Fuck off o Paulista. É por aí. Pode ir no maisinho aí, Esquiter. Vamos lá. Olha lá. Preocupante. Sobe um pouquinho. Quem falou preocupante aí? O Xande. O que é preocupante? O que é preocupante do Abel? Eu não entendi. Vamos lá. Não foi bem hoje, Lilian. Beleza. Isso é um comentário muito bacana. Olha lá. Olha aqui. Fernando. Essas belas substituições do Abel podem custar os próximos campeonatos. Ele será o maior da história de 23 para trás. Esquiter, você está nesse vídeo comigo, meu irmão? Estou aqui. Por favor, cara. Eu queria a sua opinião. Eu estou muito louco. Ou às vezes tem torcedor palmeirense que, cara, está tomando umas pingas antes de comentar na internet, irmão? Para mim, não acostumou com a régua que o Palmeiras colocou para cima. Qualquer derrapada, qualquer coisa do tipo assim, o cara acha que já é o fim do mundo. Perfeito. Esquiter, olha o comentário do Renan, irmão. Embaixo. Aí embaixo do comentário. Olha isso. Passa um pano para o professor Pardalzinho. Esquiter, quer saber? Tira da tela. Tira da tela. Sem maldade. Tira da tela. Rapaziada, quem se interessar, vai lá no nosso Instagram. É um vídeo que eu coloquei do Abel atendendo a rapaziada. O Abel foi mal no jogo. O Palmeiras foi mal no jogo. Ele foi lá tirar foto e atender a galera. Só isso aí. Deixa eu falar uma parada para vocês. O Abel errou ontem. Talvez tenha errado, mas vou por outros pontos aqui. O Palmeiras não tem peças de substituição. Não tem peças de substituição. Ele usou o que tem ali. O Campeonato Paulista, no começo, ele precisa de uma rodagem. Para a gente entender o que vai acontecer no campeonato inteiro. E o Abel errando ou não, o Palmeiras empatando ou não com o Santo André, não vai mudar a sequência do Palmeiras no ano. E, ô Boca, você passa pano para o Abel. Eu critico o Abel pela falha dele ontem. Ele não é incriticável. Mas ele é o Abel Ferreira, rapaziada. Ele não é professor Pardalzinho, não. Essa aqui é a minha opinião. Fique à vontade. Discorde de mim nos comentários. Fique à vontade. E peço para vocês. Se inscreva no canal. Deixe o like nesse vídeo. Comente o que você acha. Lembrando que estamos também com a KTO. E com 20% de bônus você terá se você usar o nosso cupom OSBOCA no seu primeiro depósito. Lembrando que na KTO, no seu primeiro depósito, você tem até 200 reais sem riscos. Você vai e usa 200 reais lá na sua bet. E se você perder, você tem isso de volta sob bônus. Beleza? Um abraço para vocês. E, ó, eu sou Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu sou Abel Ferreira. Avante palestra.